Temos uma nova história chegando no universo de Star Wars com The Acolyte, que está chegando com muitos elementos novos, como novos tipos de usuários da Força, mestres Jedi desconhecidos e até inimigos ainda não revelados. E a grande novidade da vez é que tudo isso aí vai se passar na Era da Alta República, que está chegando pela primeira vez no formato em live action. Eu já venho acompanhando a Alta República há um bom tempo, já li alguns livros e quadrinhos que eu curti bastante. Então, como a gente tem uma nova história chegando, vamos analisar o que já foi revelado sobre a série para ver o que a gente pode esperar sobre The Acolyte. E eu estou muito feliz de trazer esse vídeo aqui de hoje junto com o Disney+. E eu quero deixar o convite para você também acompanhar a estreia de The Acolyte, que está chegando no dia 4 de junho, daqui a pouco, com a estreia dos dois primeiros episódios, é claro, lá no Disney+. Que é o nosso templo Jedi para acompanhar tudo de novo sobre Star Wars. Então vamos partir logo para a nossa análise para ver o que a gente pode esperar sobre a série. Para começar o nosso papo, é legal entender qual é o contexto da Alta República dentro do universo de Star Wars. Essa Era da Galáxia se estende aproximadamente entre os anos 500 e 100, o que é um período que se passa centenas de anos antes do episódio 1, A Ameaça Fantasma, que é o filme que marca o início da trilogia prequel da saga Skywalker. E The Acolyte, especificamente, se passa mais ou menos 100 anos antes do episódio 1, perto do que seria o fim da Era da Alta República, na transição para a Era da República das Prequels. Uma característica bem importante dessa época da Alta República é que ela foi um período de crescimento para a política da galáxia, com a república expandindo a sua influência através da exploração de novas regiões mais afastadas da galáxia. E ao lado da república, a Ordem Jedi também acompanhou um período de prosperidade, de expansão, onde eles puderam aproveitar uma época de paz para aprofundar seus conhecimentos sobre a força e estender a ação da Ordem Jedi para novos locais da galáxia. Paz meio que entre aspas, né? Porque sempre tem uma confusão ou outra ali, mas um período mais tranquilo do que a gente viu no futuro. Mas como a gente sabe, essa paz não durou pra sempre. Yes. Então, grande parte dos conflitos que definiram a trilogia prequel, como a queda da Ordem Jedi e a luta contra os Sith, já vinham sendo desenvolvidos aos poucos aqui na época da Alta República. E os trailers que já foram lançados sobre The Acolyte já indicam que a série vai abordar algumas questões que vão ser bem importantes pro futuro do Jedi. Então, vamos analisar mais a fundo o que esses trailers podem revelar sobre a série. Como a gente viu, a Alta República tem um tom de prosperidade muito marcante. E a abertura do primeiro trailer indica esse período de desenvolvimento da Ordem Jedi com uma sessão de treinamento de uma nova geração de protetores da galáxia. E o Jedi que comanda essa sessão é o Mestre Sol, que é definido com uma descrição bem intrigante que diz o seguinte Habilidoso nos caminhos da força, está passando por um conflito emocional. A gente ainda não tem toda certeza sobre o conflito que ele está enfrentando, mas depois que a gente revê umas outras partes do trailer, os desafios dele parecem ficar um pouco mais claros. Então, já já a gente volta nisso. A sinopse da série descreve a história como um thriller de mistério. E algumas falas do trailer já indicam quais suspensos a trama vai acompanhar. Porque é dito que alguém está matando o Jedi e que uma Jedi foi assassinada. E a gente parece até ver o que pode ter sido o momento de alguns desses ataques com esse lightsaber deixado no chão, possivelmente por causa de um Jedi derrotado. O que inclusive reforça aquela imagem lá do pôster, com aquele lightsaber deixando um rastro de sangue. Então beleza, sabemos que tem alguma coisa complicada acontecendo. Mas a pergunta principal é, quem pode ser o vilão responsável por essa coisa toda? Nos trailers a gente viu algumas cenas da May Anicea, uma personagem nova, que aparece enfrentando algum Jedi diferente, como o próprio Mestre Sol e também a Mestra Indara, que por sinal é interpretada pela grande Carrie Ann Moss, uma adição excepcional para o hall de estrelas de Star Wars. E como a May está lutando contra o Jedi, ela é uma forte candidata para estar envolvida nessa conspiração de alguma forma. Mas além disso, também existe um conflito de um grupo de Jedi contra outro possível inimigo, que é uma figura bem sombria usando um sabre de luz vermelho, que a gente sabe que é um dos principais símbolos dos vilões do lado sombrio da força. E pela maneira como esse personagem parece jogar o seu lightsaber, como o Darth Vader também já fez várias vezes, e também parece empurrar vários Jedi ao mesmo tempo com os seus poderes, ele parece realmente ter aquela raiva característica do lado sombrio da força, que indica uma personalidade de vilão, aqueles conflitos sentimentais que garantem a energia do lado sombrio da força. Então ok, a gente tem os Jedi no lado da luz da força, e algumas figuras sombrias parecendo que estão agindo pelas sombras, que é um embate que se encaixa nos moldes tradicionais de Star Wars. Mas o que será que The Acolyte parece trazer de novo para esse combate da vez? E tem algumas pistas bem interessantes espalhadas pelos trailers, que parecem dizer um pouco mais sobre o que está acontecendo de novo por aqui. Repara que o primeiro trailer da série começa com o Mestre Sol treinando um grupo de aprendizes. E ele diz uma frase bem intrigante, que é o seguinte, seus olhos podem enganar vocês, não devemos confiar neles. Como a cena acompanha um treinamento, a gente logo imagina que o Sol está ensinando esses aprendizes a lidar com a sensitividade da força, de uma maneira até bem parecida como o Obi-Wan também ensinou o Luke Skywalker no futuro, com ele fechando a sua visão para se conectar com o universo através dos seus instintos. Mas o que é interessante nessa cena é que esse diálogo do Sol também pode representar o conflito dele e dos outros Jedi mais experientes. Porque são eles que entram nessa busca pelas ameaças que estão cercando a Ordem Jedi, justamente com essa onda de ataques misteriosos. Quando a frase do Sol é dita, a cena corta logo para a May, e pode ser que isso indique que a visão dela mesma possa ser algo enganoso, como se ela fosse algo além do que ela parece ser. Parece que outras partes do trailer mostram cenas de flashback, de uma época em que a May foi escolhida pelo Sol como aprendiz de Jedi, pela forma como ele entrega o sabre de luz para ela como uma potencial padawan. E pode ser que essa seja a origem das motivações dela no futuro para estar tendo contato com eles, seja lá quais forem os verdadeiros objetivos dela. A apresentação da May descreve que ela é uma jovem misteriosa com um passado trágico, que está determinada a se vingar daqueles que a injustiçaram. Então quem sabe essa tal tragédia do passado dela tenha acontecido de alguma forma relacionada com a Ordem Jedi. E por isso que ela pode ter que cruzar o caminho com eles novamente no futuro. E o próprio visual da May, se você reparar nos detalhes do figurino dela, indica a presença de algum segredo não revelado nessa figura. Porque a gente vê ela usando uma máscara, que é um elemento visual que muitas vezes é usado como um símbolo de segredos escondidos. Por exemplo, depois que o Darth Vader retoma sua essência de Anakin Skywalker, ele tem sua máscara retirada, como um símbolo dessa retomada da sua forma real, pura. Como ele é? Puro não é bem o adjetivo que eu usaria, mas vocês entenderam. Então quem sabe a máscara da May também indique os segredos que ela pode revelar no futuro. Além do Sol e da Indara, a gente também teve a revelação de outros Jedi nos trailers. E a gente já pode tentar entender um pouco mais sobre o papel deles na história. Cara, se tem um tipo de Jedi que eu acho muito maneiro, são os Wookiees Jedi. Como o Ganji, que já deu as caras lá nas animações de Star Wars. Então, ver o Keonaka como um dos novos Jedi da história, principalmente nessa versão em live action, foi um dos pontos bem marcantes dos trailers, porque ele tem um visual realmente bem imponente, com toda essa estatura gigantesca de Wookiee dele. Mas o que é interessante sobre o Keonaka, é que ele parece ocupar uma posição bem curiosa, se comparado a outros Wookiees. Que é um papel que parece ser mais dramático do que a gente geralmente vê nessa raça em Star Wars. A descrição dele diz que o Keonaka é um mestre Jedi Wookie, que isolou-se nas selvas emaranhadas de Kofar, por razões misteriosas. Então ele também parece ser mais uma peça que se encaixa nesse quebra-cabeça dos mistérios da trama. Numa outra cena, que parece ser um flashback, o Keonaka aparece ao lado do Sol e da Indara. E nesse momento a gente parece ver um jovem padawan sofrer com algum tipo de influência no seu corpo, com alguma coisa entrando em ação. E pelos olhos escuros, essa cena realmente transmite um tom bem negativo ou maligno, como algo que foi invasivo contra esse Jedi. E aí analisando esse contexto todo, eu já começo a me perguntar se esse evento que a gente está vendo aqui não é relacionado com as motivações do Keonaka para se isolar. Até porque se tem uma coisa que o Jedi sabe fazer, é se isolar. Um outro novo Jedi que foi apresentado foi o Yord. Ele tem uma descrição que é bem interessante, que diz o seguinte, é dito que, sua necessidade de ser um Jedi correto pode nublar sua mente. Então ele é apresentado como um personagem que procura fazer o certo, de acordo com a Ordem Jedi, mas que é justamente essa busca aí por ser exemplar que pode nublar a sua mente. Que nesse caso, considerando todos os mistérios da história, parece ser algo que impede ele de ver as verdades que estão escondidas nessa trama. Esse dilema entre o correto, de acordo com os princípios da Ordem Jedi, e o que deve ser moralmente feito, é um dos dilemas mais tradicionais de Star Wars, que a gente já viu várias vezes nos filmes, séries e animações, com vários personagens clássicos. Por exemplo, na Batalha de Coru-san, o Obi-Wan negou ajuda para o povo de Mandalore para focar seus esforços no resgate do chanceler Palpatine, que era um Lord Sith. E foi justamente essa tentativa dele de ser correto, perfeito, ideal, que impediu ele de ver as armações do lado sombrio da força que o Darth Sidious estava criando para enganar o Jedi. Então tem uma expectativa que o Yordi possa ter um arco de personagem parecido com esse tipo de aprendizado. Quando um Jedi aprende que ele tem que ser mais do que só as regras que ele busca seguir. E para encerrar o nosso papo, uma das grandes novidades bem promissoras da série é o grupo de bruxas da mãe Aniceia, que parece ser o clã de origem da May, da outra personagem que a gente estava discutindo agora há pouco. A gente já conhece outros tipos de bruxas do universo de Star Wars, como as irmãs da noite, lá de Dathomir. Então agora com a gente encontrando esse novo grupo de bruxas, a gente tem a chance de ver mais uma forma de interpretação diferente do que é a magia da força pela galáxia. Então meus amigos, esse foi aqui o nosso papo inicial sobre The Acolyte, sobre algumas das expectativas que já estão pipocando sobre a série. E eu deixo aqui o convite para você acompanhar a estreia dos dois primeiros episódios de The Acolyte, que estão chegando dia 4 de junho, lá no Disney+, para começar mais uma jornada pelos mistérios da força. Eu espero vocês lá e agradeço muito pela sua companhia aqui nesse vídeo de hoje, junto com o Disney+, e eu vejo vocês na próxima. Beleza? Então fico por aqui. Valeu e um abraço.